Salve, leques de boas! Me perdoem não estar com o terno, mas é que eu realmente tenho muito pouco tempo pra poder gravar esse vídeo aqui e eu sei que vocês estão precisando muito do novo capítulo, capítulo 7 do livro Five Nights at Freddy's, The Fourth Closet então eu vou mandar pra vocês agora já rapidão, então já deixe seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita o capítulo 7, ele começa mais uma vez com aquele senhor e aquela mulher que ficam conversando de vez em quando e a gente não sabe quem são, né? e aí o senhor, ele olha pra mulher, a mulher tá parada na frente dele assim e ele diz pra ela assim esqueceu alguma coisa? como quem apressa ela pra ir embora e ela diz, eu nunca me esqueço nada e ele diz, então vai logo, guria! vamos! anda! anda que tá esperando! e aí ela fala, o tempo está passando eu não sei porque que estamos gastando o nosso tempo o seu tempo perseguindo essa coisa eu sou mais útil aqui do que indo lá nós estamos vendo resultados e o velho falou nós não estamos vendo nada qualquer um pode ver uma chama uma vez que ela já esteja queimando mas Henry? não Henry viu uma faísca e fez uma labareda disso tudo ele fez algo que nem ele mesmo poderia compreender tamanha, magnitude ele conseguiu algo único e você vai trazer isso pra mim aí a mulher olhou pra baixo meio que com um olhar assim, tipo triste e ela falou eu não sou o suficiente e o velho falou não você não é e ela foi embora sem olhar para trás tenso, na verdade depois disso John e Jessica finalmente voltaram para o apartamento de John e o John ficou muito aliviado quando ele chegou e viu que não tinha nenhum carro parado ao lado ou que a porta dele estava intacta tudo nos conformes e ele caramba graças a Deus a Charlie a Charlie tá bem ninguém entrou dentro do apartamento nenhuma janela quebrada ótimo vou destrancar a porta aqui quando ele foi destrancar ele meio que tomou um soco da Jessica assim o que foi? a Jessica tava olhando pro lado e ela disse oi Charlie quando o John se deu conta a não Charlie estava ali do lado deles chegando como quem não quer nada e falou oi pessoal sim o mesmo ser que estava por aí andando fingindo ser Charlie e que tem uma força incrível a ponto de rasgar a barriga da tia Jen estava ali ao lado deles chegando naquele momento do lado da porta e os dois sabiam que aquele ser não podia de jeito nenhum chegar perto de Charlie então os dois se olharam e meio como quem pensa rápido começaram a tratar ela bem oi Charlie tudo bem? como é que você tá? e pensando por dentro assim só farsa e a Charlie tudo bem e tal vem ver como é que vocês estão posso entrar? e o John e agora? a Charlie verdadeira tá lá dentro o que eu faço? meu apartamento tá muito bagunçado vamos em algum outro lugar tomar alguma coisa ah não não precisa mas John você viu meu quarto você viu que o meu quarto tá bagunçado você sabe que eu não tô nem aí pra bagunça e o John ai tô vendo que não tem jeito ela vai entrar aqui de um jeito ou de outro e a Jessica do lado ali meio suando pensando caramba e agora o John pensa alguma coisa o John me dá um tempinho só pra arrumar um pouquinho a minha casa aqui dentro ele entrou trancou a porta e deixou a Jessica lá meio que segurando a Charlie assim na conversa a Jessica conversando com a Charlie e aí Charlie então como é que andam as coisas? enquanto o John entrou lá dentro e ele sabia que ele precisava esconder a Charlie verdadeira que tava em cima da cama dele ainda dormindo ela nem parecia ter se movido desde que ele foi embora e o John olhou a Charlie e ele pensou ok Charlie ai meu Deus preciso tirar você daqui o que eu faço? o que eu faço? o que eu faço? ele olhou pro canto da sala e ele viu que ele tinha um sofá num ângulo na esquina assim das paredes no encontro de duas paredes que esse sofá ele não tava encostado na parede na verdade ele tava nas duas paredes assim ele tava num ângulo que formava um triângulo atrás dele e a Charlie e o John na verdade colocou a Charlie atrás desse triângulo ali atrás do sofá meio que espremidinha na parede assim pra ela poder ficar ali escondida porque né embaixo da cama não vai adiantar essas coisas todas é muito óbvio então ele foi lá colocou ela até num cobertorzinho deixou ela ali e falou assim Charlie por favor pelo amor de Deus fica bem não faz nenhum barulho fica aí tá bom? beleza tá bom tchau tchau depois de esconder a Charlie atrás do sofá ele abriu a porta e a Charlie falsa imediatamente entrou ali oi John oi e ai eles começaram a conversar aquela coisa toda e ai Charlie o que você quer o que você tá fazendo que você tem feito ultimamente tal e tal e ai eles ficaram se olhando se olhando ele olhava pra Jessica a Jessica olhava de volta como quem diz cadê? cadê? e o John não posso falar a Jessica fica fria e a Charlie essa não Charlie na verdade né olha a petulância da pessoa ela olhava pros cantos abria a janela ela olhou embaixo da mesa olhou embaixo da cama foi no banheiro abriu os armários ela começou a vasculhar por tudo ela tava literalmente procurando alguma coisa e ela nem mesmo se preocupou em fingir que não tava procurando nada e o John olhava pra ela como quem dizia assim mano ela tá procurando a Charlie meu Deus do céu meu Deus meu Deus meu Deus e ela desconversava né tudo bem e tal ela pegou até um armarinho de coisas médicas né aquele que a gente tem cheio de remédio cheio de atadura e tal e aí o John se deu conta ela tá procurando por sinais de que alguém esteve ferido aí depois a Jessica meio que como quem tenta dizer pra Charlie assim senta aí vamos sentar ela sentou no sofá sim exatamente o sofá onde atrás estava Charlie verdadeiro escondida e a Jessica vem senta aqui Charlie e aí a Charlie sentou e graças a Deus ela não olhou pra trás do sofá mas ela continuou procurando com os olhos alguma coisa continuou procurando e quando ela tava quase quando os olhos estavam quase chegando na abertura que tinha atrás do sofá o John falou pra ela assim Charlie o que você acha da gente sair hoje de noite aí a Charlie olhou pra ele assim pode ser mesmo lugar às sete da noite tá bom e aí a Charlie falsa se levantou até lá John até mais e aí ela foi embora caminhou e quando eles viram pela janela que ela tava indo embora finalmente bem longe os dois se olharam e falaram assim mano ela tava com certeza procurando a Charlie pelo amor de Deus o que a gente faz Jessica e a Jessica não sei vai nesse encontro fala com ela ele tá bom eu vou nesse encontro eu falo com ela mas antes eles ouviram um barulho de respiração vindo de onde tava a Charlie exatamente a Charlie ela começou a esboçar a reação e o John imediatamente foi lá ver o que ela tinha e ele falou Charlie Charlie e ela John eu tô aqui Charlie eu tô aqui como que você tá se sentindo ah John tudo tá doendo eu tô muito cansada eu vou te manter aqui em segurança até a gente conseguir ajuda pra você tá bem e ela pode ficar constrangedor ela tava mostrando ela tava apesar de ela tá toda ali ferrada toda machucada toda cansada ela tava tentando esboçar uma reação de quem tava de bom humor com o John de quem tava sabe aquele humor irreverente da Charlie que o John conhecia e o John falou pra Charlie também ele fez questão de deixar ela a par do que tava acontecendo Charlie tem alguém aí se parecendo com você enganando todo mundo fazendo coisas horríveis a gente tá te protegendo desse ser aí e a Charlie hum é verdade isso? e aí a Jessica falou beleza John se tu não quer levar ela pro hospital vamos trazer o hospital até ela vamos trazer a Marla e ele boa vamos chamar a Marla eu não sei porque a Marla deve ser alguma enfermeira não sei mas enfim eles decidiram chamar a Marla eles olharam pra Charlie e a Charlie voltou a ficar inconsciente como se estivesse dormindo e o John vamos até o encontro com a Charlie falsa o John chegou no restaurante e ele e Jessica tinham se preparado obviamente o John estava aqui escondido dentro da roupa dele com um walkie talk pra Jessica poder ouvir tudo que a Charlie falava pra ele a Jessica estava junto com o Carlton num outro ponto do restaurante escondido lá onde a Charlie não conseguia ver eles e eles estavam só de olho no que ia acontecer no tal do encontro a Charlie já tinha chegado lá mais cedo e o John chegou atrasado e o John chegou na mesa sem mostrar o walkie talk obviamente porque a Charlie a Charlie falsa estava sendo espionada sem ela saber e aí ele chegou eu estou atrasado e a Charlie geralmente sou eu que estou atrasada olha que interessante e a Charlie falsa foi direto ao ponto então fiquei sabendo que você e a Jessica visitaram aquela cidade fantasma e o John cidade fantasma e ela Silver Reef Recife de Prata e o John ah Recife de Prata sim é bom Charlie você sabe que eu sempre fui um cara que gosta muito de história e eu eu fui até o Recife de Prata lá para eu poder estudar mais sobre as minerações de ouro ao longo da história e a Charlie corrigiu ele Prata ele é Prata e ele começou a se dar conta que não estava colando a desculpa e ele falou e eu também fui lá em busca de uma de uma velha amiga e a Charlie e você encontrou essa velha amiga e o John não não encontrei ele viu que ela olhava para ele como se ele fosse uma presa ela estava olhando para ele com um sorriso de ponta a ponta como quem está prestes a atacar naquele momento não tinha mais dúvidas para ninguém os dois sabiam do que estava sendo falado ali e a Charlie olhou para ele e ele falou onde ele está John e o John eu não vou dizer isso antes de mostrar para as pessoas o que você realmente é antes de você sair por aquela porta eu posso muito bem tocar uma cadeira em você quebrar uma garrafa na sua cabeça e todo mundo vai ver como nem perto de um humano você é e aí a Charlie falso olhou para ele deu um sorriso ela se estendeu até o rosto de John fez um carinho na bochecha dele e deu um beijo na outra bochecha e ela olhou e falou muito obrigado pelo jantar John e ela se levantou e foi embora nesse meio tempo em que os dois estavam falando isso a Jessica que estava com o Carlton lá na outra mesa ouvindo tudo pelo Walk Talk ela falou para o Carlton olhou para o Carlton e falou assim Carlton tem coisa aí eu vou lá ver então a Jessica antes da Charlie voltar ela foi até o carro da Charlie ela abriu a porta da frente que estava estrancada liberou o porta-malas e se escondeu dentro do porta-malas do carro da Charlie meio que segurando o porta-malas para ele não fechar completamente para ela não ficar presa e também para ele não abrir para ela descobrir que ela estava lá dentro e aí ele ouviu a Charlie entrando dentro do carro e quando a Charlie entrou dentro do carro ela ouviu a Charlie falsa começar a falar algumas coisas totalmente indistinguíveis não tinha como a Jessica saber o que a Charlie estava falando porque ela estava falando umas coisas meio não dava para ouvir nada a Charlie dirigiu por uns 10 minutos mais ou menos até que ela finalmente parou o carro e começou a caminhar depois de dar um tempinho a Jessica saiu do carro abriu o porta-malas e ela viu que ela estava no meio de um estacionamento completamente vazio em que apenas o carro da Charlie estava estacionamento da Circus Baby Pizza World o restaurante e aqueles palhaços vocês se lembram? pois é lá estava a Jessica a Jessica foi até o Circus Baby Pizza World e ela não conseguiu entrar no lugar ainda ela estava meio que olhando por fora tinha umas vidraças que ela conseguia olhar para dentro do lugar mas era tudo muito escuro ela viu que lá na parte de cima tinha uma parte mais clara então ela ficou na ponta dos pés para ela conseguir olhar um pouco através do vidro que tinha ali e ela finalmente viu a Charlie a Charlie estava conversando a Charlie estava conversando com alguém esse alguém a Jessica não conseguiu ver quem era porque ele estava no canto mais escuro mas a Charlie estava ali conversando com alguém gesticulando e tal e tal alguma coisa que ela não conseguia entender o que era aí a Jessica ai minhas panturrilhas estão doendo porque ela estava na ponta dos pés então ela ficou normal de novo calma beleza pronto vamos de novo quando ela levantou de novo a Charlie não estava mais ali e a Jessica como é que estranho e ai ela olhou para o lado e a Charlie estava do lado dela a Charlie olhou para ela e falou oi Jessica a Jessica e o que aconteceu era o seguinte a Jessica estava meio que num canto que ela não poderia fugir sem passar pela Charlie então a Jessica sabia que ela não poderia correr dali então ela pensou vamos fingir que não está acontecendo nada e ela Charlie que susto Charlie caramba faz mais isso não menina e a Charlie o que você está fazendo aqui menina você está fazendo o que eu estou vendo esse lugar aqui eu quero ver eu não conheço nada esse lugar aqui abriu faz pouco tempo e tal fiquei curiosa eu vi você entrando aqui eu pensei o que a Charlie está fazendo aqui e a Charlie você não quer entrar não e ai a Jessica não e ai a Charlie começou a caminhada na direção dela começou a caminhar 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 falando assim vamos entrar a Jessica a Jessica não e a Charlie chegou cada vez mais perto do rosto da Jessica a essa altura a Jessica conseguiria sentir a respiração da Charlie no rosto dela mas a Charlie não estava respirando e o rosto da Charlie começou a ficar com um sorriso que era impossível humanamente de ficar tão grande que até aqui mais ou menos e começou a ver uma linha no rosto e umas bochechas rosadas era aquele disco de ilusão que estava perdendo o efeito e a Charlie olhou para ela e falou assim gostou da minha nova aparência e a Jessica sentiu a maldade ela sabia que dali ela não conseguia fazer nada até que a Charlie botou a mão na cara dela e tudo ficou escuro e acabou o capítulo gente cada vez mais tenso não é verdade exatamente me segue no Instagram para você receber o próximo capítulo abraço até a próxima meu Deus Jessica não morra tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti